Uma motocicleta, uma motocicleta furtada, foi recuperada pela polícia militar em uma área de lixão em Governador Valadares. Aí ó, esse é o terceiro registro de furto de veículos na cidade só essa semana, né? A nossa equipe conversou com o dono da moto. A reportagem está aqui, pode balançar. A motocicleta, fruto do trabalho de Mauri Florencio, foi encontrada jogada em um lixão de Governador Valadares. O veículo foi furtado há 10 dias, semana em que o promotor de vendas teve que se virar. É uma situação bem complicada, né? Você estaciona um veículo na rua assim, chegar, não encontrar, né? Se a pessoa for em frente de casa, tiver uma garagem, tem que guardar mesmo, cara. Se puder botar um seguro, tiver condição de pagar, é bom pagar porque está tendo muito furto na cidade. Para a gente que trabalha assim para comprar e tal, né? Usa a moto todo dia, é complicado mesmo. O tenente Eduardo explica que o veículo foi encontrado a partir de uma denúncia anônima. A motocicleta dele foi avistada, abandonada, próximo ao lixão, ali no bairro do Malina. E um popular que viu e desconfiou daquela situação, fez uma ligação para o 190, uma denúncia anônima. E a nossa viatura foi acionada, deslocou até o local e verificou a veracidade da denúncia. Constatou aí, após a consulta no sistema Copom, constatou-se que tratava-se de um veículo que havia sido furtado. Então foi possível fazer essa recuperação desse veículo, foi possível nós darmos essa grata notícia para o nosso cliente, para o nosso cidadão de bem que teve o seu veículo furtado, que o veículo dele havia sido recuperado. Então, para nós é uma satisfação imensa a gente poder dar essa notícia para a pessoa. Algumas medidas podem ser tomadas para reforçar a segurança de motocicletas, como o uso de cadeado nas correntes ou também o uso do alarme. Essas providências podem prevenir os prováveis furtos. A maioria dos furtos que a gente percebe são de pessoas contumazes que buscam muitas vezes a facilidade no acesso àquele bem ali. Então, todo e qualquer mecanismo, artifício, antifurto que a pessoa puder instalar no seu veículo, vai auxiliar para que esse veículo não seja alvo de furtos. Por exemplo, um simples cadeado que a pessoa coloque ali na sua motocicleta, um sistema de trava no seu veículo, verificar se o sistema de alarme do veículo está funcionando perfeitamente, está travando todas as portas, se os vidros estão fechando corretamente. E tomar todo tipo de cuidado. Hoje em dia, nós percebemos, muitas vezes, durante o patrulhamento, a gente percebe que pessoas costumam deixar, estacionar o veículo na porta de algum comércio, ou na porta de alguma residência, e entram, né, para poder fazer alguma coisa. E muitas vezes deixam ali a janela aberta, a chave na ignição, aí a gente para a viatura do lado, fica aguardando, a pessoa volta. Não, é porque era rapidinho, mas rapidinho, a pessoa que está ali vigiando ali, esperando uma oportunidade, ela não precisa de muito tempo para poder subtrair esse veículo, né. Então, assim, a gente pede para as pessoas tenham realmente esse cuidado, esse zelo, né, na hora de fazer ali, de trancar seu veículo, verificar se está tudo certinho, para poder evitar ter esse dessabor aí, de ter seu veículo furtado. Nesta loja de motopeças, o proprietário detalha sobre a atenção dos motociclistas nas medidas de segurança. Hoje em dia, você entra na rede social, toda hora tem alguém anunciando que teve uma moto roubada. Clientes chegam e falam se a gente vê alguma coisa e tal, então, assim, a gente não vai dar bobeira com isso, não. Então, a gente recomenda aos clientes que é usuário de motocicletas, a colocar um cadeado, um antifurto, ou até mesmo seguro. Não pode, você olha. Eu vou além, eu recomendo comprar uma chave, tirar a roda, pendurar nas costas, aí você vai trabalhar com a roda nas costas, põe ela lá no seu trabalho. Na hora de você voltar para casa, você traz a roda de novo, coloca no lugar, aperta, monta na moto, vai embora almoçar. Enquanto você voltar de novo, aí você já muda, aí você tira o guidão, vai com o guidão pendurado aqui. Aí você vai mudando, cada dia você faz uma coisa, aí, por semana que vem, você tira o motor, arranca o motor, leva o motor, põe o motor lá. Você é pedreiro, põe o motor lá na obra e vai chapiscando a parede. Na hora de ir embora, quatro e meia da tarde, pega o motor, põe no lugar e vai embora. No outro dia, você tira o óleo, tira o óleo da moto, tudo, tira a gasolina. Aí na hora de ir embora, você coloca. Mais fácil não ter moto, o País falou. Põe um aplauso para o País aí, País. Mais fácil não ter moto. Mas a gente quer ter moto, né? Para melhorar a mobilidade, para você dormir um pouquinho a mais. Ah, é complicado. Complicado.